E sejam bem-vindos ao quadro Minuto MEI, onde hoje eu vou explicar pra vocês a razão dessa cartinha aqui está sendo enviada aos microempreendedores individuais. Então fica comigo até o final pra você saber como proceder quando esse documento chegar aí na sua casa ou na sua empresa. O primeiro de tudo, gente, é que existe duas razões pra essa carta ser enviada pra você. Uma que é verdadeira e uma outra que pode se tratar de um golpe. A verdadeira é pra aquelas pessoas que estão em débito com o boleto DAS há mais de um ano. Quem segue o nosso canal há mais tempo deve lembrar que no ano de 2021 nós trouxemos vários vídeos aqui alertando que aquelas pessoas que possuíam débitos atrasados teriam eles inscritos em dívida ativa na União. Isso aconteceu e agora a Receita Federal não está emitindo esse alerta aqui para que você coloque a sua situação em dia. A segunda situação, gente, seria a hipótese da bandidagem de plantão aproveitar dessa situação, né? Como já fizeram no passado, criando um documento parecido como esse e enviando aí pra sua MEI. Então é muito importante que você fique ligado e se por acaso receber uma cartinha como essa e de fato possuir débitos no DAS há mais de um ano, aqui tudo indica, né? Trata-se de uma informação verdadeira. Mesmo assim, eu recomendo que ao invés de seguir o passo a passo aqui da carta, você clique no link que eu tô deixando aqui embaixo na descrição ou pesquise aí no Google, né? Pra acessar o portal Regularize. Se de fato você possuir débitos atrasados inscritos em dívida ativa, vai aparecer lá no sistema Regularize. Agora, se a sua empresa está em dia e você recebeu um documento como esse aqui, pode pegar ele e jogar diretamente no lixo, porque com toda certeza vai se tratar de um golpe. Um grande abraço, fim com Deus. Tchau!